Salve família do canal, hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí um vídeo novo aí Vou estar indo lá em Nova Campina galera, conheça Nova Campina hein pessoal Vou estar indo aí mostrando aí pra vocês aí que nunca conheceu Nova Campina Campina interior de São Paulo também É no estado de São Paulo E vai acompanhando o vídeo aí, quem é novo no canal, se inscreve no canal E tá ligado, e aí bora pro vídeo Vamos aí, tá montando aí pra vocês terem conhecerem Nova Campina hein Aqui é um atalho aqui pra, atalho em Nova Campina Vai seguir no vídeo até o final aí pra vocês conhecerem Nova Campina hein galera Pra quem não conhece, é no interior de São Paulo também Contando aí uma, um vídeo aí de moto Uma XJ6, 600 cilindrada Vai acompanhando o vídeo aí E conheça a natureza aí do interior de São Paulo hein galera Tô indo em Nova Campina ali Pra vocês conhecerem o que que tem na cidade O vídeo eu vou tá meio, não vou tá falando muito Porque é pista galera, eu vou tá pegando a pista aí E tá ligado que a câmera já quase nem Nem pega muito bem o áudio Daí eu vou ficar meio calado aí no No coisa aí pô Na viaginha aí até lá Mas vocês vão acompanhando o vídeo até o final aí Pra vocês verem aí galera Como que é Nova Campina Pra quem nunca foi E aí vem pesquisa aí Campegada no Google, no Youtube E já nunca viu e quer conhecer Entendeu? Aqui é um atalho galera Aqui nem a pista é Aqui é só um atalho pra mim aí em Nova Campina Mas vocês não vão vir por aqui Vocês vão vir pela pista hein Que é lá embaixo desse trajeto aqui É o trajeto mais rápido Mas tá ruim demais pra passar aqui hein Entendeu? E quem é novo no canal Se inscreve no canal E deixa aquele like pra fortalecer E aquele comentário aí Da felicidade que vocês são E desculpa pelo som do barulho da moto hein galera Às vezes não escuta Vou tentar gritando aí Pra tá falando aqui no áudio Que é já um fone aí Tá ligado? Galera Acompanha o vídeo até o final galera Pra vocês não perderem nenhum vídeo Quando eu postar galera Vocês ativando as notificações Vai aparecer automaticamente Pra vocês galera Quando eu já postar o videozão aí Já cair pra vocês automaticamente Pra vocês tá vendo meus vídeos aí Que eu tiver trazendo no dia a dia aí Caso é toda semana galera Eu trago um vídeo aí Entendeu? Agora eu vou ficar meio calado aqui galera Desculpa você dá me falar Eu falo galera Mas quando tá pegando a pista aqui ó Aqui é a pista que vocês veem galera A pista que vocês veem Aqui é só o trajeto que eu cortei E agora segue o videozão aí Tem a nova campina hein galera Vai vendo a natureza aí As novidades que tem no interior de São Paulo Pra quem não conhece E tá ligado Vou dar uma acelerada aqui hein Oi galera Acompanha o vídeo aí Vai seguindo o vídeo até o final hein Vai seguindo o vídeo até o final hein Acompanha o vídeo até o final hein Vamos lá. Vamos lá. E veja o vídeo até o final, irmão. Estou falando no começo do vídeo, tá ligado? E obrigado pelos mil e pouco inscritos. E graças a Deus. Obrigado pelo comentário. E é nóis. E bora para o vídeozão aí que eu estou trazendo para vocês no meio da pista, hein, galera? Vocês estão ligados? Olha a natureza aí, família. Olha para você ver que lindo lugar lindo, hein? Quando eu estou acelerado aí, eu falei de momento aí que eu estive calado, é que eu estou acelerando porque é longinho e bora aí. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu tô apresentando pra vocês Esse vídeo aí Pra quem não conhece Nova Campina Me dá um passeio aqui de moto Pra trazer esse conteúdo aí Por isso deixa o like aí Pra tá fortalecendo enquanto as pessoas estão vendo Pra conhecer Nova Campina também Um lugar top de se morar Aí vamos estar entrando aqui numa rotatória Aqui já logo deparam galera Com o lugar que deve estar construindo aqui Aqui deve ser a praça né Uma pracinha aí que estão reformando Aqui tá mudando, aqui tá crescendo Logo fecharam a entrada que tinha aqui O pessoal passava Vou dar uma olhadinha pro fundo aí Vai acompanhando o videão aí Pra vocês verem Nova Campina galera O interior de São Paulo Aqui logo já tem uma reta aqui Agora tem uma rodoviada aqui galera Uma rodoviada Um parquinho pra se pensar pintar Eu amo Nova Campina Ó pra vocês verem uma rodoviada aqui Ó pra vocês verem uma rodoviada aqui Pra vocês verem uma rodoviada aqui 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 Aqui é um lugar bem de boa galera Aqui tá ligado? Aqui é um lugar bem tranquilo Aqui a população é menor Mas é um lugar bem top de se morar aí A gente tá conhecendo outra forma aí Fazendo um vídeo aí De motovlog aí Tá ligado? De moto Tô dizendo pra vocês Eu tô pegando Uma gravação aí De motovlog no Campina Pra vocês conhecerem também Tem muito pequena hein galera De motovlog no Campina É pra vocês verem um lugar bem Mas é um lugar bem tranquilo De segurar Tem muita confuca Entendeu? É grande de boinha Vai seguindo o vídeo aí Pra vocês verem aí Como que é Nova Campina Pra quem não conhece Ou conhece E queira ver o vídeo aí também É da hora Deixa o likeão aí E queira ver o vídeo Interessa um like galera Deixa o likeão aí Pra você que tá conhecendo aí Quanto as pessoas Tá conhecendo a Nova Campina Tem que deixar o like E deixar o comentário Tá ligado? Tá bem que boa aí Pra tá vendo Viu galera Aquela mão que eu vim galera É pra vocês ensinar Do que eu tava Isso aqui é pra voltar Do que eu tava Carginha da hora De segurar hein Rápido Tchau 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 Amém. A parte bem de boa, hein. Opa! 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 Olha a pesquisa aqui, hein. Olha a pesquisa aqui, hein. Olha a pesquisa aí. Você que não conhece Nova Cabina, hoje você vai conhecer, hein, galera. Olha aí, olha. Olha vendo aí, olha. Tô dando um peãozinho aí na quebrada, hein. Tchau, tchau. 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 Tchau.